Com um preço melhor aqui da região, a partir de R$12,00. Vocês lojistas, empreendedores, sacoleiros, sacoleiras, gente, olha, IN trabalha aqui com a coleção maravilhosa e ela é fabricante, que trabalha com blusas, com conjuntinhos, com um preço melhor aqui da região, a partir de R$12,00. Aqui o cartãozinho da loja tem WhatsApp, tem Instagram, mas eu vou deixar todas as informações aí pra vocês. Shopping Centro-Oeste 1, só mostrando aqui pra vocês um pouquinho da rua 69 a, olha só, essa é a região da 44, o Centro de Goiânia, e a gente vai fazer a entrada por esse corredor aqui, fazer o percurso, corredor 7, vamos chegar lá na loja IN. Facinho de encontrar a loja IN, a loja fabricante, faz envio pra vocês pra todo o Brasil e o melhor de tudo, a loja é uma mega fabricante, distribuidora, trabalha com o melhor preço aqui de blusinhas da região da 44, Goiânia. Amores, já estamos aqui na IN, essa loja é sucesso, a maior fabricante de blusinhas em malha canelada aqui da região de Goiânia. E já estamos aqui com a Neta, que é a nossa proprietária aqui da IN, gente, corredor 7, loja 226 a 227, facinho de vocês encontrarem. Temos muitas novidades aqui, né Neta? Muitas. Gente, uma diversidade de blusinhas que ela tem aqui que vocês não têm noção. E o melhor, gente, é a qualidade. Então vocês vão comprar peças direto da fábrica, direto do fabricante, com o melhor preço em blusinhas em malha canelada, que nós vamos poder conferir, né Neta? Isso. Começando por essa aqui, que ela está aqui no verde bandeira. Olha que arraso, gente. Essa verde bandeira aqui está maravilhosa, manga longa, colinha alta, super tendência. E a cor que é a cor do momento agora, aquela cor vibrante, vamos ter vários modelos e também vamos ter várias cores. Aqui você trabalha com o tamanho... Isso. Até mais ou menos que tamanho? O tamanho, esse aqui eu estou vestindo, dá até o 40, a numeração 40. E também trabalho com os plussados. Olha aí, gente. Essa que ela está usando vai vestir até o manequim 40, mas ela também trabalha com os tamanhos plussais. A partir de 12 reais. É. Os plussais 15 reais, que vocês vão poder conferir comigo. Peça já o seu catálogo, né? Ela tem catálogo. Isso, tenho. Ela tem catálogo. Eu vou deixar o link do WhatsApp aí abaixo, para vocês entrarem direto, já fazer os pedidos, já escolher as peças. Neta, me fala uma coisa. É a partir de quanto você envia aí, pessoal? A partir de dez pecinhas, pode ser dez peças variadas. Então, já chamando a atenção de vocês, lojistas, empreendedores, sacoleiros, sacoleiros, gente, de todo o Brasil. Ela faz envio para vocês acima de dez peças. E para comprar aqui na loja tem preço diferente, preço único? É, preços diferentes. Varejo é um preço, atacado é outro preço, né? Olha aí, gente. Atacado. Tem o precinho de atacado. E tem também o preço de varejo, se você vir aqui na loja presencial. Esse preço que a gente está passando, né, Neta? Isso. Precinho de atacado. Acima de 300 reais o atacado. Agora vamos conferir, Neta? Vocês viram que a Neta já trocou de look. E olha só essa que ela está agora, que maravilhosa, aquela manguinha girassol com babadinho. E é bem girassol mesmo esse modelinho. Naquela malha canelada. Essa está saindo quanto, Neta? A 15 no atacado. 15 reais no atacado. Agora mostrando aquela outra versão que a Neta estava vestida aí no início do vídeo. Olha, temos várias cores, só para vocês verem. Que ela falou que veste até o manequim? 40. Mas eu acho que veste mais um pouquinho, hein? Veste um 42 aí, tranquilo, porque tem uma boa elasticidade. E estamos com um precinho maravilhoso de... 18 reais no atacado. 18 reais no atacado. Vocês viram que é um tamanho muito bacana. Veste até um 42 aí, tranquilo, que tem uma boa elasticidade. Gente, olha, com apenas 180 reais. E se você não revende ainda, não começou o seu negócio próprio ainda, gente, não perca tempo. Comece já. Com apenas 180 reais, você já compra essas peças lindas, com a excelente qualidade. Já começa a revender aí na sua cidade, no seu local de trabalho. Gente, não perca tempo. Comece já. E vocês que já são empreendedores, lojistas, já revendem, corram para cá. Mas a loja também faz envio para todo o Brasil, acima de... 10 peças. Acima de 10 peças. Já envio aí para vocês para todo o Brasil. E agora vamos conferir mais modelos que a Neta pegou aqui. Olha isso aqui, gente. Esse aqui já tem aquela manguinha princesa. É um comprimento bem mais compridinho, né, Neta? Olha que legal, gente. Olha, tem uma qualidade incrível, tá? Uma qualidade muito boa mesmo, tá? Não é aquela malha canelada, qualquer malha canelada, não. É aquela malha canelada que tem um toque suave. Olha só o acabamento da peça, que bacana. O detalhe, pinçadinho aqui da manguinha, aquela manguinha princesa. Temos várias cores bacanas. Vocês viram que é aquele comprimento mais compridinho que tá legal. Temos pink, temos uva, temos vermelha. Gente, pretinha que não pode faltar, vermelha. Olha essa laranja que tá bacana. Lindas cores, como vocês podem ver. Precinho de? 18 reais. 18 reais. Agora, essa daqui vai vestir até que manequim, Neta? Até o 42. Gente, eu creio que veste mais um pouquinho, tá? Mas aí nós garantimos que vai vestir para vocês aí até o manequim 42. Mas aqui na frente temos uma diversidade de modelos que vocês não têm noção. Temos conjuntinho. A loja aqui é fabricante. Trabalha com a excelente qualidade que a gente já vai conferir aqui. Vamos. E a diversidade de cores que temos aqui, olha, desse modelo que a Neta tá usando. Que é show, né, gente? Linda esse modelinho aqui. O comprimento, olha, cobre o cos da calça, né? Não é aquela que mostra a barriga. E olha as cores que bacana, gente. O que me chamou a atenção na malha canelada, tem todo um diferenciado só para vocês verem a qualidade, o acabamento da peça. Olha as cores bacanas, gente. Essa laranja está show, show mesmo, por apenas 15 reais. E olha só essa opção de cor aqui, bem no tom de lilásinho, o acabamento perfeito. E o preto que não pode faltar nesse mesmo modelinho. Gente, 15 reais tá imperdível esse precinho. Preço de fábrica. Então, peça já o seu catálogo. O catálogo vai com todas as informações. Pedido mínimo aí para envio. 300 reais. Comece agora a revender se você não começou ainda. Já começando a mostrar outro modelo aqui que está imperdível. Eu estou encantada com as peças, gente. Encantada mesmo. Com a qualidade. Preço bom para vocês que revendem. Preço de fábrica, gente. Atacado para envio. Só reforçando mais uma vez. É 300 reais, não é, Neta? Isso. E vamos começar a mostrar para vocês as cores lindas desse modelo aqui. Aquele modelo manga 3 quartos. Isso, né, Neta? Com um elástico aqui na cintura. Só para vocês verem, olha, eu estou diferenciado. Aquela manguinha princesa. O acabamento perfeito das peças. E olha as cores. Sabe aquelas cores vibrantes. Cores do momento agora, gente. É aqui na Iene essas cores lindas. Malha canelada com a excelente qualidade. E olha só essa rosinha aqui que está linda demais. Tem um babadinho aqui, olha, que bacana. Na manguinha, linda. Olha só mais opções de cores. Mas vocês não têm noção da diversidade de cores que ela tem aqui, hein, gente? Ela tem muitas cores lindas e vários modelos. Então, para você comprar aqui 300 reais, gente, é muito pouco 300 reais. Eu tenho certeza que vocês vão se encantar e comprar até mais. Gente, olha, modelos lindos. Só reforçando para vocês que as cores estão vibrantes. Cores do momento agora. Esse modelo aqui vai vestir até o manequim 44. 44. Olha essa cor aqui que a Neta pegou também. É um lavandinho, é um lilás que está show. Precinho de 18 reais, não. Estou atacado. Mais modelos lindos que a loja IN trabalha. Só reforçando um pouquinho na qualidade, como vocês viram. Poderam acompanhar aí. Que é uma excelente qualidade das peças. E essa aqui, olha só. Vou chamar a atenção já para vocês aqui. O acabamento, só para vocês verem. A costura perfeita. Todo diferenciado aqui, olha. No acabamento da peça, o elástico aqui embaixo. As cores lindas, como vocês podem ver. Vai vestir até o manequim 44. Com essa malha canelada que tem uma boa elasticidade. E o precinho Neta? 15 reais. De 15 reais. A Neta também, olha. Pegou outras cores aqui, só para vocês verem. Mas isso aqui é o mínimo que nós estamos mostrando para vocês, tá? Tem muitas variedades de cores. E é loja de fábrica. Olha só, mais modelos lindos que eu estou trazendo para vocês. Com lindas cores. Esse modelo aqui já. Aquele modelo com golinha mais alta. Com manguinha. O comprimento ideal, só para vocês verem. A qualidade da peça, tá? Aquele canelado muito legal. Bem confortável. Aquelas cores vibrantes. Olha só esse verde. Que maravilhoso, gente. Então, e o precinho bacana. Que a Iene trabalha aqui. 12 reais no atacado. Gente, é para ninguém por defeito. Apenas 12 reais no atacado. Lembrando aí para vocês que o atacadinho é acima de 300 reais. E olha só, quantas cores bacanas. Isso é para ninguém ficar de fora. Além dos modelos, por apenas 12 reais. Olha só. Que maravilhoso esse modelo aqui também. O acabamento aqui da peça. Só para vocês verem. Por apenas 12 reais. Olha as cores. Que cores lindas. Vocês viram que a qualidade é perfeita. Vocês que me conhecem aí. Vocês que me seguem. Vocês sabem que eu não estou exagerando nem um pouquinho. Quando eu reforço da qualidade. É porque tem uma qualidade excelente. E aqui na Iene anda junto. Qualidade e preço bom. Tem que andar junto, né gente? Que verde que está maravilhoso que a neta pegou. Vermelha. Mais modelos de 12 reais. Gente, essa loja é sucesso demais. Lembrando aí para vocês que é direto de Goiânia. Da região da 44. Essa loja de fábrica. Blusas lindas. Olha o modelo dessa gente. Aquela manguinha princesa. Que está show. Só para vocês verem o modelo. E a qualidade da peça. E as cores. Esse aqui já é um outro tom de verde. Que está bacana também. Aquele verde bandeira. Maravilhoso. A azul. Que está linda. Por apenas 12 reais. Olha quantas cores mais bacana. Você que não começou a revender ainda. Comece já. Com apenas 180 reais. Né neta? Isso. Já dá para você começar aí. Seu negócio próprio. Então não fique parado não. Não fique parado não. Dá para você revender no trabalho. Para as amigas. Se você é dona de casa. Então faça já o seu pedido. Vocês viram como eu estou encantada. E empolgada também. Com as peças aqui. Com esse preço maravilhoso da Iene. Olha só gente. Esse modelo aqui está maravilhoso também. Com esse elástico aqui na cintura. E só para vocês verem. Que é aquele comprimento compridinho. Que não mostra a barriga. A neta já pegou outras cores aqui para a gente ver. E ela está vestida com uma. Olha só. Para vocês verem. Cobre o coso da calça. Mas se quiser deixar mais para cima. Também pode. Né neta? Isso. Gente. Peças lindas. Como vocês puderam ver. Cores lindas. Com esse precinho imbatível. Aqui da Iene. Vocês viram mais modelos. Que nós estamos trazendo para vocês. Olha só gente. Essa cor aqui que está maravilhosa. Temos mais opções de cores aqui no pink. A pretinha. A vermelha. Quantas cores lindas. O modelo aqui é top. Golinha alta. Para jogar um blazinho por cima. Uma jaqueta. Um casaquinho. Então vai com tudo. E olha só o que a neta está usando. Como ficou linda. Aquela manguinha princesa. Bem modelada. Gente. Peças lindas. Igual essa. Com precinho. De 12 reais. E o atacadinho. Só repetindo mais uma vez. Para vocês. É a partir de 300 reais. E você pode ficar à vontade. Para variar os modelos. Variar as peças. Não é neta? É isso. Peças variadas. Olha aí gente. Que legal. A partir de 300 reais. O atacadinho da loja. Ela faz envio para todo o Brasil. Faz ônibus de excursão. Aqui na região de Goiânia. No centrinho da 44. Faz correios. Faz transportadora. Jatlog também faz? Isso também. Jatlog. Gente. A partir de 300 reais. Já dá para enviar para todo o Brasil. Vocês viram como eu estou empolgada? Estou empolgada demais. Com os modelos. Com os preços. Precinho de 12 reais. E olha esse modelo aqui. Que é aquele estilo regata. Com golinha alta. As cores lindas. Olha só esse amarelo gente. Que cor maravilhosa. Olha só. Esse verde neon. Verde lima. Verde limão. Que está divino. Uma mostarda também. E o verde que a neta pegou. Pink. Várias cores. Bacana. E vocês viram que é aquele modelinho bem compridinho. Aquele modelinho bem compridinho. Aquele modelo que cobre a barriga. Que também é show para usar assim por baixo de um casaco. De uma jaqueta. Com tudo. E com esse preço incrível aqui da Iene. De 12 reais. Neta. É sucesso né? Sucesso. Sucesso demais essa loja. Então não perca tempo não. Não perca tempo. Faça já os seus pedidos via WhatsApp. Mais modelos lindos. Esse aqui já é um modelinho diferente né? Isso. Neta. E olha só gente. Esse modelo aqui é o que ela está vestida. Vocês viram que cor linda. Cores lindas que ela tem aqui. Com essa golinha alta. Maravilhosa. E olha só. As opções são muitas. Se eu for ficar aqui mostrando para vocês a diversidade de cores. De modelo que ela tem aqui. Eu ficaria o dia inteiro de boa tá? Porque eu estou encantada. E também encantada com os precinhos de 12 reais. Essa mostarda também está maravilhosa. Então é só você escolher a cor. Chamar no WhatsApp. Escolher as cores. Escolher os modelos. E fazer os seus pedidos. Agora vamos falar dos modelos plus. Gente. Que não pode faltar né? Os modelos plus size. Temos lindos modelos. Olha só. Esse modelo aqui. Com aquele babadinho. Aquela manguinha preguiadinha. Que está bacana. Na malha canelada. Vamos falar o preço neta? 15 reais. Gente. Apenas 15 reais. As plus size. Vai vestir de um 44 até um manequim 48. Agora vamos conferir as cores. Olha só. Temos cores. Temos mais opções de modelos. A gente pegou aqui variado. Só para vocês verem. Esse aqui já é um outro modelo. Com três babadinhos aqui. Olha na manguinha. O comprimento maravilhoso. O acabamento. Lembrando aí para vocês. Novamente. Que é um acabamento maravilhoso também. Malha canelada. Primeira linha. E olha só. Esse outro modelo aqui. Que está bacana também. Por apenas 15 reais. 15 reais gente. E os modelos plus size. Por apenas 15 reais. Agora vamos conferir mais modelos. Vamos. Olha só. Esse aqui já é o mesmo modelo. Aquela manguinha princesa. E esse aqui já é aquela manguinha mais neutra. Aquela manguinha mais básica. Golinha V. E aqui olha. Estampado. Estampada. Que está maravilhosa. No modelo plus size. Vai vestir de um 44 a um 48. Porque ela tem uma elasticidade maravilhosa. Aquele modelo de alça. Também vamos ter. Só para vocês verem aqui. Izo estampado. Vamos repetir o valor. 15 reais. Gente. 15 reais. É incrível. E dá para fazer amarração. Gente. 15 reais. Com essa numeração. Que vai vestir de um 44 a um 48. Está muito legal. Nós mostramos nem todos os modelos. Porque temos aqui. Uma diversidade de modelos. Muito bacana. Dos tamanhos plus size. Né Neta? Isso. Está show. A Neta está arrasando com essa cor. Não está gente? Fala aí sério. Está arrasando? Está linda demais. Neta. Podemos também fazer conjuntinhos. Sim. Podemos. Temos os shortinhos. Que estão ali. Temos os shortinhos. Nós vamos mostrar para vocês. Dá para montar o look. Fazer os conjuntinhos. E sem sair desse preço maravilhoso aqui da I.M. Gente. Eu falei para vocês. Que vocês podem montar seu look. Que bacana. Os shortinhos. Que está maravilhoso. Esse shortinho. Com esse detalhe aqui. Olha. Para fazer amarração. Também naquela malha canelada. Olha só. E ele vai vestir até o manequim 42. Olha. Temos cores bacana. Tem um detalhe aqui. E temos bolso. Bolso funcional mesmo. Não é bolso fake não. Que é o legal. E olha esse outro modelo aqui. Que tem o cintinho com fivela. Com bolso. Esse aqui já é malha crepe. Né Neta. Aham. Sim. Tá legal. Malha crepe. Também vai vestir um 42. Só para vocês verem. Olha. Que ele é grandinho. Então você pode montar seu look. Escolher sua blusinha. Já levar os looks montados. Conjuntinho também. Olha esse aqui como é grande. Gente. Só para vocês verem. Como é bem grandinho. Tem cintinho. Tem bolso. Esse modelo aqui já é na malha crepe. Agora Neta. Esse aqui está 15 reais. 15 reais. Gente. 15 reais. Apenas 15 reais. E olha só o modelo que a Neta pegou. Esse já é plus size. Que está legal. Também tem bolso. Só para vocês verem. Bolso funcional mesmo. Tem um cintinho com fivela. Malha crepe. E só para vocês verem. Olha isso aqui. Esse aqui. Veste um 48. Neta. Até um 52. Até um 52, gente. É plus size. E quanto? 20 reais. Apenas 20 reais. Que também você pode montar seu look. Olha o preto. Que maravilhoso. Veste também até um 52. 52. Esse já tem o cintinho também maravilhoso. Temos cores. Temos modelos. Então também fique à vontade. Para montar o look. Já levar aí seu look montado. Lindas peças. Peças de qualidade. Gente. Então não perca essa oportunidade. Peça já o seu catálogo. Eu vou deixar o link do WhatsApp. Aí abaixo do vídeo. Para vocês entrarem direto. E já pedir seu catálogo. Já fazer os seus pedidos. Gente. Deu a louca na neta. Agora promoção especial para o canal Superchique. Se você chamar aí no WhatsApp. E falar. Vim através do canal Superchique. Ela vai deixar para vocês. Vai enviar para vocês. Né neta? Isso. 10 pecinhas. Vocês podem pedir 10 pecinhas. Pedido mínimo 10 peças. O normal é 300 reais. Como foi falado aqui. Mas para o canal. Essa mega promoção. Ela vai deixar 10 pecinhas aí. Para vocês que querem comprar. Uma quantidade menor. Para vocês que estão começando agora. Que é só dar uma misturada com as peças. Que vocês já tem aí. Então pode pedir 10 pecinhas. Que ela já está liberando aí. Para o canal. Mas não deixe de falar. Vim através do canal Superchique. Estou querendo aquela promoção de 10 peças. Né neta? Isso mesmo. Neta. Muito obrigada. Eu adorei conhecer. Deus abençoe. Obrigada. Eu adorei conhecer. A sua loja. Peças lindas. Gente. Vocês não vão se arrepender aí. De fazer seus pedidos. Muito obrigada. Obrigada a você amor. Muito obrigada.